12 dias. Fala pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Sabadou com neblina, meio-dia, Belinha. Já é meio-dia praticamente, Belinha. Um neblinão ontem à noite, gente do céu. Não foi, Belinha? Começou por volta das 10 horas da noite. Gente do céu, mas pensa num canto de cara que tinha lá, pra quem não sabe aqui no gravatar tem um... Ah, tá. Encontro dos motoqueiros lá no Toca dos Lobos, né, Belinha? Sabadão. Costa Verde Imobiliária. Agora são 11 horas e 55 minutos. Nublado. Nem dá pra acreditar no solzinho da semana passada. Hoje aí tá nublado. Tá neb... Querendo ou não, tá neblinando ainda. Querendo ou não, tá neblinando ainda as montanhas. Tudo... Uma camadinha densa aí de neblina com nublado, olha lá. Tá 20 graus, mas a sensação térmica é de 18, 17. Né, Belinha? Certo, Bela? Certo. Friozinho até. Deixa aquele like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra ajudar e fortalecer. Vamos lá pra voltar no bairro. Esse sabadão. Dia 8. 8 de junho já. Meio do ano. Ó o ventinho. Igual diz a Belinha, sabadão, Belinha. Domingo é domingo. É, né, Belinha? Domingão. Sabadão. Domingo amanhã? Domingo amanhã já, Belinha. Domingo amanhã já, Belinha. Amanhã tá. Gravatazão. Gravatazão. Agora tá saindo, sai da prefeitura aí. Foi aprovada aí já as... A licitação. Possivelmente daqui uns meses já vai começar a fazer aí já... O alargamento. Olha isso. Nubladão, né, Bela? Marzão clarinho, Isabela. A cor da água do mar lá, Belinha. Verdinho, olha lá. Se tivesse com sol... Adivinha como é que ela tá? Olha lá, Belinha. Verdinha. Limpinha. É... Já faz dia que a água tá bem clarinha, né, Bela? Tá mexendo, Belinha. Vamos mexer. Vamos melhorar aí pra criançada. Melhorar pra todo mundo, né? Prefeitura de Navegantes aí sempre mexendo no lazer pra turma, reformando as praças. Olha a coruja aí, a coruja. Primeira coruja aí, buraqueira de Navegantes. Olha a cor dessa água, Belinha. Claríssima. Até que no raso tá claro aí que... Água limpinha. Então tira. Tira, daqui a pouco você coloca. É impressionante a cor dessa água. Tá limpinha, verdinha, clarinha. Que pena que tá nublado. Gente, o meu pai... Tá verdinha, tá clarinha, tá aguinha. É. Olha isso aí. Não dá pra ver nada, nem balneário. Não dá pra ver nada. Olha isso. Estamos no paraíso de Deus. Estamos aqui no gravatazão de Deus. O pessoal tá colocando... Colocando aquele massa. E com certeza eu vou fazer aquele... Esticar aqui a cinta de slackline. Pra começar a andar ali. Rapaz, eu já fiz isso aí da batatinha. Um monte de gente foi eliminado. É, né? Olha isso aí. Olha isso aí. A água tá limpa. Mais limpa. Mas parece que nem tem água. O pior é que é mesmo, né, Belinha? Se tivesse o sol estralando, a água tá verdinha. A galinha. É, não é galinha não, Isabela. Que lado é... Não, que lado é... Não, que lado é... A galinha. O Rio de Janeiro... Olha aí, ó. O deck sustentável da prefeitura. É, Belinha. Vamos pela areia até lá na frente. Aproveitar hoje, né? Eu com a digníssima Isabela. Olha ali a cor dessa água, clarinha. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E... E... Sabadou. Navegantes. Quando a gente chegou, metade desses prédios aí, ó. Nem tinha. Era só aí... Nossa, aqui no gravatar mesmo, era pouquíssimos prédios. Esse laranja aqui, esse... Aqui, o oceânico lá na frente. Esse outro baixinho aqui, ó. O restante aí foi tudo construído. O maiorzinho era esse aqui, ó. Olha hoje como é que tá isso aqui. Gigantesco. Prédio pra todo lado. Cada vez crescendo mais. Mais, mais. Tem gente indo aqui. Aproveitar o dia, aproveitar aí... Um momento. Coloca a cadeirinha ali, ó. Só acampando. Gente pescando. E a gente pedalando aqui, né, Belinha? Não. Daqui uns dias vai ter mais 70 metros aqui de faixa de areia. Começaram a dar andamento agora, literalmente... A anúncio aí da prefeitura já no Instagram. 70 metros de faixa de areia, Belinha. Maré não tá tão alta. Porque tem como você acessar ali a pedra do Miraguai. Mas a água tá impressionante, verdinha. Limpinha. Por incrível, parece que nessa época do frio agora tá... A água tá clarinha. Olha isso aí. Que top, né? Vamos ver, vamos ver. Passou, Belinha? Olha lá. Tempinho, acho que deu uma... Um tempinho, acho que escondeu um pouquinho aí o pessoal em casa, né, Belinha? Esperando ou não, deve ter assustado a galera. Mas vamos acompanhar nossos vídeos aí que vocês vêm pra praia. Não tão chovendo. Né, Bela? Carregando um chumbinho aqui na garuba da bike. Um chumbinho aí de 20 quilos. Né, chumbinho? Hã? Fala aí, chumbinho. Isso é navegante, isso é gravatar, isso é Santa Catarina. É o quê? Babosa? Aquela planta de passar no cabelo? Ah, tá. Tá bom. Navegantes, isso tá ganhando alguns prêmios aí de qualidade de vida. Um dos melhores lugares pra se hospedar no Brasil, eleito pelo AirNB. Inovações aí, sempre aí mudando a... Sempre a cidade pra trazer mais turistas, mais moradores. Alguns prêmios aí que a cidade tá ganhando aí no cenário nacional. E bora lá, vem com nós, deixa aquele like, se inscreva no canal, sabadou, sabadou nubladão. E é isso aí. Valeu a todos, bom sábado, bom final de semana e até o próximo vídeo, Bela. Valeu, fui! Valeu, fui!